Quando tudo se perder Quando o coração sofrer Olhe para o céu à noite Vamos juntos para encercer A beleza inexplicável Que só Deus sabe fazer Ela é fonte de amor Ela é fonte de prazer Olhe a noite estranhada Deixa as coisas boas fluir É preciso mais som de encerrar Também temos que sentir Se uma lágrima do alma Que ela seja de emoção É no simples que você Vai sorrir com o coração Que as vidas são ruins Se afastem o seu lar Que a pureza do amor Esteja em todo lugar Olha a noite estranhada Deixa as coisas boas fluir É preciso mais som de encerrar Também temos que sentir Olha a noite estranhada Olha a noite estranhada Deixa as coisas boas fluir É preciso mais som de encerrar Também temos que sentir Agora a noite estranhada É preciso mais soma